Edifício Cidade Jardim da construtora Supercom. Rua 3 e 200 entre a Brasil. E fazendo essa curva aqui, já é... Esse edifício ali da esquina já é frente mar. Estamos pertinho da praia. Vamos conhecer esse... Pra variar, lá vem, ó. Atrasando a visita, né? Quem? Quem? Renan e Juliana. Atrasando a visita, mas vamos lá. Bom... Aqui é um apartamento por andar. São dois elevadores, o social e o de serviço. Aqui o lava-pés. Entrada de banhistas. Aqui tem a guarita. A brincadoteca bem legal. E o que eu sempre friso aqui é uma atenção especial da construtora. Aqui, ó. Os pais estão lá malhando. E a criança aqui brincando sob o olhar da penta, né? Uma sala de cinema. Essa linha de cinema bem caprichada. A academia bem completa. A academia bem completa. Aí, óbvio. Oi, eu aqui hoje no edifício Cidade Jardim da Construtora Supercom. Quero te mostrar um apartamento com 145 metros quadrados de área privativa, três suítes, uma incrível sala com vista pro mar, inclusive. Tem uma área de lazer completa, um apartamento por andar e a pedida dele aqui de 2 milhões e 100 mil reais. Eu vou te deixar no término do vídeo os meus contatos. Se você ficar interessado ou souber de alguém que possa se interessar, tô te esperando. Quero agora que você me acompanhe nessa visita. Vamos lá? Aqui, como é um por andar, sai do elevador e já vem direto no apartamento. Olha aqui. Elegança dessa porta aqui de madeira, com essa faixa de vidro. Fechadura com biometria, desculpa, com senha ou cartão de proximidade, da Samsung. Uma planta ampla, no mesmo estilo que o outro empreendimento dele, que eu vou ver ele de Muna. Uma sala bem quadrada. Face sul, leste, oeste, norte. Essa aqui, sim, para todos os lados, porque é um por andar. Olha esse visual. Vista da ilha. Aqui embaixo é a Havan. Aqui é a piscina do condomínio, uma bela piscina. Aqui é a rua 3200. Como eu falei antes, fez a curva aquele edifício já em frente de mar. Tá muito bem posicionado. Olha o tamanho disso aqui. É um salão de baile. Forno de 50 metros quadrados só de sala. Aí eu venho pra cá. Eu tô no 17º andar, já estou acima do edifício vizinho. E mais uma fresta pra praia aqui na Barra Sul. Aqui na esquina um posto de gasolina, uma lavanderia, conveniência. Ali é a Avenida Brasil. Aí já tem subway e várias outras lanchonetes. No entorno. Espaço da cozinha também, com churrasqueira a carvão. Aqui, ó, vista livre. Aqui o vizinho já está definido. Então não vai subir ninguém, pra me atrapalhar. Os outros edifícios no entorno mais baixo. Um hotel aqui na frente. Entrada de serviço. São dois elevadores, né? O de serviço e o social. A área de serviço aqui no mesmo esquema do outro edifício deles. Tem área técnica do lado de fora. Janelão fácil acesso. Aqui pra secar uma roupa, por mais que você tenha uma lava e seca. Mas um lençol, por exemplo. Você põe um estendão aqui no teto, com essa janela aberta, o vento se baixa e seca rapidinho. Instalação de aquecimento a gás. Vamos conhecer a área, hein, tio? Lavada. Exato. Pronto. Espaço bacana aqui pra rouparia ou pra home office. Primeira suíte. Voltado pro mato, pela vista que a gente viu ali da sala. Já tem o piso laminado. Esse aqui é 100% rebaixado em gesso. Aqui a vista livre. A parede toda revestida. Vai ganhar espaço a porta de correr. Vamos ver a segunda suíte aqui. Bem espaçosa também. Mesma vista, né? Fácil leste aqui. E aí o banheiro. Janelas pra rua. Sobe o box até o teto. Vapor sai não embaixo do espelho. Já tem o misturador pra aquecimento a gás. Se preferir, tem a tomada pra aquecimento elétrico. E aí finalmente a suíte master. Com espaço aqui pra closers. Logo na entrada. Banheiros e os mesmos moldes dos outros. No entanto, um pouco mais largo. E espera também pra hidromassagem. A elétrica e a hidráulica ali. Então se você quiser instalar uma hidro aqui. De inerção ou hidromassagem. Pode instalar com incideira em cima. E o espaço do quarto. Bem generoso. Bem generoso. E ganhou ainda essa janelinha lateral. Olha que está. Consegui pra aproveitar bem a vista do mar. E aí sem nenhum vizinho por perto. Bem bacana isso. A área do salão de festas aqui. Bem charmosa a cozinha também. Olha que bacana. Mesmo esquema do outro edifício aqui. A mesma área da cozinha que nós vimos. Mesma crumada ali, né? Chorrasqueira a carvão. Completinha. Aqui no caso são duas pias. Ficou essa aqui próxima da janela. E a outra com fogão na ilha. Muito agradável o ambiente aqui do salão de festas. Também com essa área aqui com TV. E ainda, dependendo da tua reunião, da tua festa. Você tem esse espaço aqui fora. A beira da piscina, né? Tem lá o deck que a gente vai lá conhecer. E aqui uma área com mesa na área aberta. Então se tiver alguém fumando, vai lá pra fora. Decoração bem agradável. Aí os banheiros masculino e feminino. Um espaço de jogos com mesa de carteado. Pouca. Uma mesa de chinuca. E aí a gente vem aqui pra área aberta. Um gazebo. E o acesso à piscina. A piscina ficou excelente aqui. Uma prainha bem agradável aqui pra colocar a espreguiçadeira. A área pra criançada tomar banho. E a parte mais funda pros adultos. E aqui é o que a gente acabou de mostrar que seria o ambiente externo do salão de festas. E o deck pra tomar sol aqui. Da piscina com essas paredes verdes. Paisagismo natural, né? Vamos voltar lá pro outro lado. Olha que sacada interessante aqui. Duchas e banheiros. Pra quem precisar usar aqui da piscina. Não ter que entrar molhado. Usa aqui fora. Aqui um playground. Com casinha. E uma área com verde aqui. Bem agradável também. E aqui o piso da garagem e a epóxi. Vão ser três vagas soltas. Tem ali e tem ainda essa aqui ao lado do elevador. Deixa eu dar uma olhada aqui na rampa. É importante a gente mostrar a rampa, né? Aqui a rampa tem um cimento diferenciado, com mais tração. Chega aqui, é epóxi. Uma boa área de circulação. Eu sou o Vemir, corretor avaliador especialista em alto padrão. Tenho essa e outras oportunidades pra lhe apresentar. Se você ficou interessado, entre em contato. Vou te pedir a gentileza de deixar um like no vídeo. E de te inscrever no canal pra receber as novidades. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá.